Ô, 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 ô Pega a visão, pega a visão Vem, 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 vem Ó, 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 ó Eu e ela No beco do Pantanal Vem, vem Eu e ela no beco do Pantanal Ah Me faz o Oral Ah, ah Me faz o Oral Eu e a Novinha Louco No beco do Pantanal Eu e a Novinha Louco No beco do Pantanal Do nada eu tropei o fantasma Do Pantanal Ó, 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 ó Olha o que ela fez Ó, ó, ó Me faz o oral Ó, ó, ó Me faz o oral Eu e a novinha louco No baile do Pantanal Ha, ha Me faz o oral Ha, ha Me faz o oral Aí ela vinha com calma Com calma, ó, aparelho, cuidado, hein Ha, ha, ha Me faz o oral